É preciso olho. É preciso olho bom para trabalhar na SEASA. A seleção, o transporte, é tudo assim, ó, no preu. O galpão, onde os produtores descarregam as cargas, tem o tamanho de campo de futebol, só que não tem iluminação nenhuma. Tudo, não tem nada, né? Pois é. E tudo é feito nesse improviso. Os carrinhos passam uns pelos outros e fica tudo amontoado aí. A gente não sabe como é que eles fazem essa organização. São anos, né? Parece que eles se conhecem já. Cada milímetro. O descarregamento é feito no braço. Carrinhos circulam em pequenas estradinhas decoradas pela rotina. Você traz abóbora cabotear? Cabotear. De onde? Lá de Goianápolis, Luiz Carlos. Quantos quilos? Eu ponho uma faixa de 20, 25 cada carrinho, cada pacote desse. Mas você traz muito mais do que isso para traçar para cá, né? Muitas vezes eu trago. Quantas toneladas você traz? Muitas vezes eu trago até 30. Amarra, arruma direitinho, amarra, né? Põe até 30, a gente põe. Rapaz. E ganha um dinheiro bom, hein? Ganha. A diária aqui é na faixa de 80, 90, 100 reais a diária. Tem gente que, um colega meu aqui do lado, ganha 120 a diária. Você transporta no carrinho, né? Você transporta no carrinho. Durante o dia, 15 mil pessoas circulam no espaço. Essas caixas de pessoas, leva e traz, movimentaram só no ano passado, mais de um bilhão de reais. Nas caixas, altíssima qualidade. Banana, chuchu, giló, pimentão. E tem também modéstia. Esse giló é bom? É ótimo. É melhor que o dos outros? Ah, eu não falo que é melhor, não. Eu tô querendo te ajudar, pra você fazer propaganda do seu produto. E você não quer falar que o seu giló é bom? Não, ele é ótimo. Benedito, 78 anos, meio século, entre as caixas da Seasa. Eu acho que ele é mais escuro, tem um giló mais escuro e um giló mais claro. É, tem esse aqui, é o verdinho, né? É sempre o mais claro. Eu tenho o Terezópolis, o Lobeirinha, que é claro, que é branquinho. Esse giló aqui é amargo? Um pouquinho, né? É? É. É menor que os outros? Não, é... O povo gosta mais dele, porque aguenta mais, mais viagem, né? É? E o outro murcha muito rápido. A produção vem de Campo Limpo, Petrolina, Terezópolis, Nova Veneza e por aí vai. Que não é nome de cidade, mas se fosse, estaria aqui. O cafezinho na madrugada. Ei, gostosura! Quantos quilos de café você utiliza aí por dia? Ah, uns... Uns três quilos. Três quilos? É. Então, quantos cafezinhos, três quilos? Ah, não tem uma base... Não tem uma base. Sabe quantos? Não. Não sei, nunca tive uma base. Eu sei. É? Não sei, eu sei. Quanto? 417 cafés. Então tá bom, hein? Acreditou? Acreditei. Acredita não? Acredita não que é mentira. É mentira? Ah! Verdade é a beleza das pimentas. Cada uma com um nome diferente. Tem uma aqui, que é bem curioso o nome dela, que se chama Saco de Velho. Essa é a Saco de Velho, é a que mais arde aqui na banca. Saco de Velho? Saco de Velho. E Saco de Velho arde? Ah, não experimentei não. Como é que você sabe disso? É um comentário. Não sei, você que falou. Não, eu só tô acompanhando. Vende muito? Vende muito dela. É mesmo? É, agora que mais vende aqui é a de cheiro e a de bode. Essa é essa. A bode? É, a bode essa aqui, né? Por que que chama pimenta de bode? De bode? Eu sei lá, porque bode antigamente era bom, né? Não, deixa eu te explicar por quê. Essa eu sei. Ah, então você sabe. Eu sei como é que é. É o seguinte, antigamente, um rapaz plantava abóbora. Abóbora. Entendeu? E aí, vários bodes iam lá e comiam abóbora dele, mas dois não comiam abóbora. Resolveram comer uma coisinha pequenininha, que ninguém sabia que era pimenta. Aí eles comiam aquilo ali, comiam aquilo ali. E aí o bode ficava mais rápido. E conseguia trabalhar mais, chifrava mais, entendeu? E aí colocaram o nome de pimenta de bode. Mas tá bom, nós temos uma dupla boa, que eu não sei, você sabe aí. Eu também não sei não, eu inventei tudo agora. Então você é o cara, então. Falou, vai, vai, vai. Bom trabalho, viu? Bom trabalho. Pra terminar a história, uma pimentinha a mais. Você diz, vou na Seasa ou no Seasa? Quando você vem pra cá, você fala que vai no ou na Seasa? Na Seasa. E você? Na Seasa. Você? Vou pro trabalho. E aí